E agora você vai ver que a queda na safra brasileira de trigo e a alta do dólar tem impactado no preço da farinha de trigo, que subiu 40 vezes mais que a inflação nos últimos meses. E o reflexo dessa alta já é sentido na cidade. Vamos ver. No comércio do Hernandes são quase 50 delícias à base de farinha de trigo, doces, tortas, bolos e, claro, o pãozinho francês, indispensável em toda e qualquer padaria que se preze. Um preparo minucioso, artesanal, mas que tem sofrido muito com o valor da matéria-prima principal, cada vez mais cara no mercado. O comerciante ainda não repassou todo o reajuste para o consumidor final, mas a manutenção dos preços antigos pode estar com os dias contados. Se não melhorar a safra do Brasil, a gente está pensando em aumentar gradativamente, porque o pãozinho é um alimento essencial na mesa do brasileiro, só que não está sendo mais barato igual antigamente era. Uma alta que incomoda desde o início do ano, mas que se tornou assustadora para os comerciantes nos últimos meses. De acordo com as entidades ligadas ao setor, o preço dos produtos feitos de farinha de trigo, comercializados pelas padarias e supermercados, disparou quase 10% de agosto para cá. O índice é 40 vezes maior se comparado ao da própria inflação. Para o consumidor, não tem jeito. É preciso se adaptar, comprar menos ou até deixar de lado alimentos que fazem parte da dieta básica do brasileiro. Eu não sei de onde eles tiram essa margem para fazer esse reajuste, mas o nosso salário não acompanhou, não. A principal explicação para a alta está na dependência externa que o Brasil tem do trigo argentino, combinada com o constante aumento do dólar. A tonelada de trigo chegou aos 197 dólares no mês passado, o maior valor dos últimos três anos. Até o fim deste ano, o Brasil deve importar 6 milhões e 300 mil toneladas de trigo. Some-se a isso, uma desvalorização do real frente ao dólar de 25% e um pouco da quebra da safra nossa de trigo. E nós temos a justificativa para perceber o porquê essa matéria-prima tão importante para os alimentos teve uma alta expressiva bastante significativa. A expectativa é de que os valores só voltem a ficar equilibrados na próxima safra, ou seja, no mínimo, daqui a oito meses. Isso nós vamos ter que esperar. O mercado internacional vai equilibrar o preço do trigo sem problema nenhum. A taxa de câmbio, nós só teremos um equilíbrio melhor a hora que a gente tiver uma definição de quem será o novo presidente da República e quais serão as medidas econômicas que ele vai tomar.